Fala galera, beleza? PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, hein? Olha lá pessoal, isquinha que eu particularmente gosto demais, eu já trouxe pra vocês essa isca aí há muito tempo atrás, inclusive filmada aí com duas câmeras, GoPro, não tá muito legal, então resolvi trazer pra vocês dessa vez, pra ficar um pouco melhor aí no vídeo, ó, essa isquinha aqui é a Fome Zero, tá? Fome Zero da KV, é um stick clássico, 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 eu gosto demais dessa isca, porque é uma isca que eu costumo falar que é a isca de controle, tá? É uma isca que ela tem uma flutuação rápida, não é extra rápida, mas é um stick que você consegue trabalhar em cima, consegue trabalhar embaixo, consegue zarar, consegue esticar, ele é bem completão mesmo, e o tamanho dele é bacana, porque o tamanho não é um tamanho grande, então você vai conseguir funcionar ele muito bem pra peixes pequenos, e vai funcionar muito bem pra peixes grandes, porque a garateia pode ver, ó, é bem reforçada, tá? É bem, bem, é bem, 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 bem bacana. Vou mostrar pra vocês, primeiramente, o material que eu tô utilizando hoje, Shotokan, carretilha da Dyson, carretilha que arremessa demais, dispensa comentários, com vários, linha 017, Midori, também da Dyson, Fluor Carbon, 039, da Lizardfish e a vara Alok, essa aqui é as 3 a 7 libras, Finesse, bacana pra caramba, vocês vão gostar demais. Deixa eu desenroscar aí, desenroscou. Vou botar só ela na água aqui pra vocês verem, ó, é um stick, fica bem em pé, tá vendo? Fica bem em pézinho, é um stick clássico, 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 mas ele não tem uma flutuação extra rápida, tem uma flutuação apenas rápida, tá? O que faz com que você consiga ter um controle diferente dela. Deixa eu jogar aqui, só pra vocês terem uma ideia do que que é, olha só, só pra vocês terem uma ideia, ó, você consegue, ó, ó, é que tá contra a maré, né, fica mais difícil de trabalhar, mas é um stick bacana, hein? Bom, vamos jogar, começar a bater uns pontinhos, vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês. É um stick clássico, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, é um stick de controle. Por que stick de controle? Porque como você consegue fazer todos os tipos de trabalho, e ele é um stick que dá pra você trabalhar bem lento, ou até zarar bem rápido, então você tem o controle total da isca na mão mesmo, tá? E lembrando, o ideal de você trabalhar a isca sempre é contra a correnteza. Ela tá correndo pra lá, então você vai trabalhar daqui pra lá, pra você ter contorno dela. Desse jeito que eu fiz pra mostrar o trabalho dela, ela vem sendo arrastada pela correnteza, você passa a não ter contorno nenhum dela, né? Por mais que a isca seja boa. Então vamos lá, vamos tentar acertar alguma coisinha aí. Pegou uma sujeira. Ó, é um stick fantástico, fantástico. É muito, muito bom mesmo. Você consegue ter um controle bacana, além de você ter um controle bacana, você consegue trabalhar ele, ó, mais lento. Ele nada muito. Deixa eu ajeitar o barco, porque a gente ficou muito perto do galho, né? Deixa eu virar ele pra gente continuar batendo essa curva aqui, ó, todinha. Ela tá bem suja aqui, porque a maré começou a correr muito e ela tá saindo do mangue, então ela sai com um pouco de lama, né? Então ela tá bem suja, só que daqui a pouquinho essa maré vai ficar top pra pescar. Então vamos jogar nesses buracos aí, vamos ver. Ó, tá vendo? Você consegue afundar, consegue trabalhar de várias formas. É bem bacana. É um stick que eu, particularmente, nas minhas pescarias, quando eu tô pescando mesmo, é um dos sticks que eu não deixo faltar na minha caixa de jeito nenhum. Ó, tá vendo? O nome dele é Fome Zero, tá, pessoal? Não é à toa, não. É porque é pra peixe não ficar com fome de jeito nenhum. O nome é bem convidativo mesmo. Vou jogar perto daquele pau ali, ó. Ele tem uma característica interessante, esse stick, pessoal, que ele é um stick que quando você trabalha ele, e estica ele, em vez de ele mergulhar só reto e de lado, ele vira de lado. Então ele aparenta pro peixe, ele aparenta que tá morrendo de verdade, né? Por isso que ele é tão efetivo, né? Ó, pegou já, ó. Ele é por isso que ele é tão efetivo, né? Ele sempre vai pegar peixe. Sempre. Se tiver peixe no local, fatal, ele vai pegar. Porque eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco pra vocês. Ele, ele, geralmente, deixa eu só liberar o peixe aqui, pessoal. Peritinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que que acontece. Geralmente, o stick, ele trabalha, quando você dá aquela mergulhada, ele faz isso, né, ó. Então ele faz. Esse não. Esse aqui, por ele ser mais gordinho e mais fino, digamos assim, quando você faz isso, ele vira de lado. Faz isso, ele vira de lado. Então o que acontece? Ele aparenta pro peixe, ele aparenta que tá morrendo mesmo, né? Então, esse nado lateral dele, isso chama muita atenção do predador. E é um stick de controle, como eu falei pra vocês. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar um peixinho um pouquinho maior. Ó, repara, ó. Tá vendo, ó? Você consegue esticar ele e ele vai, ele, 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 ele dá aquela barrigada de lado. Você não perde o controle dele, ele estica igualzinho os outros, mas ele tem essa, 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 essa parte dele que meio que fica assim. Ó, pegou mais um, ó. Tá vendo? Ele, esse stick é danado, pessoal. Danado. Pensa num stick danado pra você pegar peixe. Você vê, a gente deu o quê? Um, dois, quatro arremessos, já pegou dois peixes. É impressionante. Vamos soltar ele direto. Vai lá, vai lá. Então, mas é, essa característica dele que você, que eu tô falando pra vocês, que quando ele nada de lado, ele, 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 ele dá uma, ele vai, ele meio que plana de lado, parece que o peixe efetivamente tá morrendo. E como todo mundo sabe, né, ó, se tiver peixe aí, vai pegar mais um, ó. Pegou uma sujeira. Até sujeira ele pega, viu, pessoal? Ô, bicho bombo! Esse stick é danado. Tá muito sujo, né? Acaba pegando sujeira de qualquer maneira, mas essa água vai, já tá chegando na caixa, tá ficando bom. Daqui a pouco ela limpa, aí é um peixe atrás do outro. Uma isca boa dessa. Ó, tá vendo, ó? Você bate ele, ó, ó. Ele, 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 ele dá aquela esticada de lado, assim, ó. E aí depois ele sobe, aí você continua esticando. Isso faz com que o peixe é, realmente, fala assim, é a hora de atacar. Porque na natureza, o predador, ele escolhe a vítima de acordo com a facilidade, né? Tá muito sujo, vai ficar pegando sujeira. Deixa eu passar um pouco pra frente. Ali já começa a ficar um pouco mais limpo. Ó, pra pensar que aqui embaixo tá bonito, hein? Pera aí. Ó, como nada, tá vendo, ó? E ele dá aquela esticada ali de barrigada de lado. Isso faz com que o predador entenda assim, pô, essa tá fácil. Se tá fácil, eu vou atacar. Por isso que ele é tão efetivo. Ele é, ele é um stick muito, mas muito efetivo. Mais efetivo do que o, do que a maioria, viu, pessoal? Você vê, a gente deu aí, ao total, até agora, uns 10 arremessos. Já pegou dois peixes e só não pegou mais porque tá muito sujo. Tem muita folha. E a vantagem desse stick é o seguinte, pessoal. Se você passar por peixe grande, ele aguenta o tranco. Pegue uma sujeira, ó. Pegue uma sujeira. Acaba atrapalhando, né? Peixe bom, viu, pessoal? Flechinha adolescente, bonito. Esse stick é lascado mesmo, viu? Esse vale a pena você ter na caixa. Esse vale a pena você ter na caixa. Eu sempre falo, é um dos sticks preferidos meus. Quando eu saio pra pescar, não falta na minha caixa de pesca. Ah, escapou. Que pena. Não deve estar preso no carnivete, né? Deve estar no beiço. E não tinha o que fazer. Olha que eu abri a carretilha pra ele tomar a linha mesmo. Mas, quando pega muito daqui na boquinha, é difícil. Aí vocês viram. Stick, quando é bom, quando eu falo pra vocês, esse aqui é impressionante. Se o peixe tiver, bateu, ele pega. Ele pega porque ele fica doido. Nós vamos encontrar mais. A maré tá começando a ficar do jeito, do jeito bom pra pescar. E quando a maré, com essa água limpar, aí aguarde, viu? Aguarde. Nada demais a conta. E essa nadada, aquele dado de barriga de lado, Ó. Tá vendo, ó? Essa nadada, aquele dado de barriga de lado, isso chama muita atenção. Eu percebo porque eu uso vários e vários sticks, né? E esse aqui, ele é muito efetivo. É difícil você passar pelo peixe e o peixe não atacar esse stick. É difícil. Difícil. O peixe gosta. E eu acredito de verdade que seja pelo fato esse fato dele, dele, dele acabar comer, ó. Ele meio que acabar ficando de lado, assim, sabe? Ele trabalhar de lado, assim, ó. Aqui deu um rebojo ali do lado, esquisito. Deixa eu tentar jogar ali. Não sei se é peixe, o que que é. se cair alguma coisa da árvore, né? Isso aqui deu um rebojinho engraçado ali. Vou jogar de novo. Ele trabalha muito. Ele trabalha muito. Trabalha muito esse stick. Muito. Pena que aquele grandão, quer dizer, grandão, era um adolescente, né? Mas pena que ele não, que ele acabou, mesmo com a carretilha bem solta para ele tomar linha, ele acabou soltando. Mas vai pegar mais, pessoal. Vai pegar mais, porque esse aqui não falha, não. Esse stick não falha. Se trabalhar ele direitinho, passar pelo peixe, é fatal. Você viu? A gente começou a bater lá naquelas raízes lá, ó. A gente bateu só esse pedacinho aqui, ó. Pegou o quê? Pegou um peixe, pegou dois peixes, mais um outro maiorzinho que escapou e várias ações. É danado, danado. Stick bão, stick bão, 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 bão. Vamos embora. Vamos bater mais esse pedacinho aqui, ó. E depois vamos passar no outro rio, vamos ver se a gente acha uns peixes um pouco maior, com uma água um pouco mais limpa, porque aí dá muita sujeira. Nossa, ó, muita sujeira. Isso atrapalha demais a pescaria. Vou jogar lá naquele pau, ó. Você consegue trabalhar lento também. E lento, aí ele fica mais ainda com aquela lateral aberta, assim, né? Meio que como se estivesse morrendo, agonizando. Ah, o peixe não aguenta. O peixe não aguenta. E esse stick funciona muito bem para tucunaré também, viu, pessoal? Nós estamos fazendo aqui a demonstração deles para vocês não roubá-lo. Mas eu pesquei tucunaré em tocantins com ele e ele funciona muito bem para o tucunaré. Ó, que bom. Falechinha semi-adolescente, digamos assim. Vem para cá, vem. Vem para cá, você doido, hein? Acho que não é nem flecha, acho que é pé, vai, não? Vem aqui. Não, flechinha mesmo. Vem cá, vem aqui. Vem aqui, seu doido, vem. Vem. Olha que bonitinho. Uma criança ainda. Vou tirar essa isca de vocês, peraí. Peraí, peraí, que eu vou te salvar já. Esse aqui não secapa lá nunca. Pegou bem no canivete. Quando pega no canivete assim, é game over. Olha que bonito. Olha que bonitinho, né? Peraí, vai, peraí. Peraí, vai. Bonitinho, né? Tá saudável. Vai nadar, vai. Vai nadar bonitão, vai. Ai, saiu na motoca ainda, hein? Bom, pessoal, acho que tá mais do que provável. Pegamos três peixes, tivemos a ação pra caramba. Vídeo bem rápido que eu queria mostrar pra vocês. Porque é uma isca que eu sempre levo nas minhas pescarias, né? Essa aqui é a Fome Zero, tá? Fome Zero da KV. É uma isca que sempre vai funcionar. É um stick clássico. Você consegue trabalhar lento, trabalhar rápido. Trabalha azarando, trabalha esticando, trabalha embaixo e com a vantagem, né? Ele realmente, quando você estica, você faz ele e dá aquela mergulhada. Quando ele tá subindo, ele vira de lado, né? E você não perde o controle da isca por isso. Como ele vira de lado, eu acho que pro peixe, ele parece ainda mais um peixe morrendo, sabe? E por isso que ele é tão efetivo. Eu mostrei pra vocês. Ele é um stick muito bom, muito efetivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar aquele like pra gente, tá bom? E todo esse material aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir ou até mais conhecer as cores e tudo mais. Tanto da... todos os materiais. Valeu? Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!